No lugar de açúcar mamãe passa o pão e pimenta Vem, vem com essa história de mandar em mim A banda que meu bem não toca assim Desde pequena mamãe me ensinou Que mulher de verdade tem que se dar valor O que é meu é meu, eu não divido com ninguém Lá vota novo comigo, não cola não meu bem Sou exclusiva opção, quero prioridade Roxinho que mamãe beijou, ninguém bate No lugar de açúcar mamãe passa o pão e pimenta Só pega quem aguenta No lugar de açúcar mamãe passa o pão e pimenta Só pega quem aguenta Mamãe passa o pimenta e vocês? Oh delícia! Vem, vem com essa história de mandar em mim A banda que meu bem não toca assim Desde pequena mamãe me ensinou Que mulher de verdade tem que se dar valor O que é meu é meu, eu não divido com ninguém Lá vota novo comigo, não cola não meu bem Sou exclusiva opção, quero prioridade Roxinho que mamãe beijou, ninguém bate No lugar de açúcar mamãe passou o pão e pimenta Só pega quem aguenta No lugar de açúcar mamãe passou o pão e pimenta Só pega quem aguenta No lugar de açúcar mamãe passou o pão e pimenta Só pega quem aguenta No lugar de açúcar mamãe passou o pão e pimenta Só pega quem aguenta Se não aguenta, nem tenta Nem tenta